Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã É responsabilidade da igreja Fazer com que Jesus Cristo, a luz do mundo Chegue ao coração de todas as pessoas Nesta responsabilidade Cabe-nos lançar a mesma luz do Evangelho Em todas as situações Inclusive as mais delicadas Como vivemos neste período em nosso país Se um cristão vai participar De qualquer setor da administração pública Qualquer setor da política É preciso que ele tenha alguns critérios Algumas coisas que são referenciais Para a sua vida e a sua prática Não dá para um cristão autêntico Envolver-se nos organismos políticos e públicos Simplesmente fazendo tudo aquilo Que as outras pessoas fazem Ele tem que ancorar a sua vida Em alguns princípios Por isso eu quero retomar Um tema que há algum tempo Já tratei neste programa São os princípios Da doutrina social da igreja Do ensinamento social da igreja Para a participação política É preciso conhecer e trabalhar Para que os princípios básicos Do ensinamento social da igreja Que nasceram do Evangelho Sejam acolhidos como referência E quando nós fizermos A cada momento as nossas escolhas É bom que essas correspondam A estes valores Primeira referência para o cristão Presente em qualquer situação humana A dignidade da pessoa humana Dignidade inalienável Da criatura feita a imagem de Deus Em unidade de corpo e de alma Aberta à transcendência Única e irrepetível Cuja vida Venha a ser respeitada Desde a sua concepção Até o seu ocaso natural O que exclui qualquer política pública Incompatível com esta dignidade Esta é a nossa primeira bandeira Chamemos assim Como cristãos Nós observaremos até que ponto As pessoas que têm responsabilidades públicas Acolhem tais princípios Um cristão não pode Entrar na política E dizer assim O meu partido apoia o aborto Então eu vou apoiar Ele tem o direito E o dever de consciência De ao entrar Em determinado segmento político Dizer eu tenho os meus princípios Vocês me aceitam com esses princípios Sim ou não Caso não aceitem Então A pessoa tem o dever de consciência De não se comprometer com isso Alguém é convidado A trabalhar num determinado organismo público E ali ele deverá ter um comportamento E alguém vai dizer assim Mas é sempre assim Sempre foi assim Por isso que o mundo está Do jeito Em que nós nos encontramos hoje E temos muito a reclamar Segundo princípio importante Para que o cristão Para que o cristão se envolva Nas coisas públicas Da dignidade Da dignidade Da unidade E da igualdade De todas as pessoas Deriva um outro princípio Do bem comum Ao qual todos os aspectos Da vida social e política Devem referir-se Para encontrar Seu pleno sentido Pode ser provocante o exemplo Mas ouso apresentá-lo Existem laços que são prévios Anteriores a qualquer filiação partidária Ou a qualquer cargo Que uma pessoa possa exercer Isso se desdobra Em algumas atitudes Para salvar os valores centrais do cristianismo Que podem ser ameaçados Por não serem garantidos Por qualquer grupo político A garantia Vem das convicções das pessoas Em salvar os valores cristãos Buscando unidade de pensamento Naquilo que é essencial Inclusive acolhendo as propostas dos outros Mas que correspondem aos valores que buscamos Aquilo que é o bem comum Para isso é importante superar preconceitos Que bloqueiam o contato entre as pessoas Se não houver esta mística muito forte Dentro do coração de uma pessoa Especialmente quem atua no campo da política Não se chegará a viver este ideal É preciso viver primeiro como um cristão De convicção Depois como membro de qualquer setor ou facção política Viver como uma pessoa que acredita nos valores profundos e eternos Que foram plantados por Deus no ser humano Para depois com estes valores Engajar-se eventualmente num partido político Ou em qualquer movimento de caráter popular e político Sei lá o que for Mas com a certeza das convicções E quando esta certeza existe Na hora de tomar qualquer providência O que vale é o bem comum Nós temos assistido nos últimos meses A manifestação terrível de como as coisas não funcionam assim Em função de apoios a certos grupos políticos Quanto dinheiro correu por aí É claro Agora quando os nomes aparecem Todos se declaram como se fossem as pessoas mais inocentes deste mundo No entanto Nós bem sabemos Que as coisas não são assim Tirem-se então as conclusões Por exemplo Quando alguém vai para uma assembleia legislativa Uma câmara municipal Como fazer os projetos de governo? Procurar aquilo que interessa ao meu grupo Ou aquilo que é importante para o bem comum? Outra clareza importante É com relação ao destino universal dos bens Para a gente organizar a cidade de uma forma nova E nossos políticos estão prontos a fazer isso? O desafio é grande E não tenhamos medo de apresentá-lo com coragem A quem quer que seja Outro princípio Da doutrina social da igreja Subsidiariedade É impossível Promover a dignidade da pessoa Sem cuidar Da comunidade mais próxima De que se participa A família Os grupos As associações As realidades territoriais locais As diversas expressões agregativas Que tornam possível a vida social Nasce então Uma perspectiva que a igreja defende De apoio As realidades menores Mais próximas Quem sabe mais simples Ou mais pobres Essa subsidiariedade Vai levar uma coisa A acontecer Ninguém pode interferir Naquilo que é da família O que se pode fazer Num grupo menor Não é necessário Até com gastos terríveis Quando a cidade Quer se envolver E não deixa Os grupos mais próximos O bairro A rua Quando O governo do estado Quer interferir demais Ou O governo federal E aquilo que nós Assistimos tanto Quer interferir Numa série de coisas Do pequeno Do próximo Das pessoas E aí não funciona Esse princípio Da subsidiariedade E como será possível Que alguém Uma autoridade Grande na república Tenha condições De pensar Naquelas coisas Comezinhas Nas quais Nós nos envolvemos Por isso a igreja Defende É preciso Que os pequenos grupos Se organizem E sejam valorizados Outro princípio Quarto princípio Da doutrina social Da igreja É o da Solidariedade Para pôr em prática A busca do bem comum Reconhecer os laços Que ligam as pessoas Para buscar o crescimento comum Superando o individualismo E os particularismos A sociedade tem um débito Mútuo De condições vitais Para todos os seus membros Consequências Serão políticas públicas Inclusivas Prioridade dada A que mais sofrem A administração dos bens Olhando primeiro As necessidades Dos mais pobres E sofredores É bom olhar Para a nossa sociedade Para verificar Se nós estamos Colocando em prática Tais princípios Dignidade da pessoa humana O bem comum Subsidiariedade Solidariedade São quatro princípios Que qualquer cristão Não só quem está Em cargos eletivos Qualquer cristão Você que me acompanha agora Que trabalha numa secretaria Ou não sei aonde Guarde esses quatro princípios Será possível verificar Se o seu trabalho A sua presença Se torna uma presença Qualificada De vida cristã Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã De vez em quando Você encontra No nosso jornal Quando está A programação Dos bispos Você encontra Que um de nós Está em alguma reunião Em Brasília Há poucos dias Noirineu Que é o bispo referencial No regional Norte 2 Para a juventude Foi por uma reunião Daqui a poucos dias Dom Irineu irá Ou Dom Teodoro Irá para Um encontro Da comissão De ecumenismo Diálogo interreligioso E ele faz parte Dessa comissão Durante Essa semana Eu participo Da comissão De tradução Dos textos litúrgicos Já há oito anos Que eu faço parte Desta comissão E ali Nós temos que nos reunir Para trabalhar Na tradução Do missal É algo muito intenso Porque você tem Os técnicos Que trabalham Os bispos Que tem que rever Depois vai para a Assembleia Dos bispos Depois O texto deve ir para Roma Afim de ganhar A aprovação Espero que dentro De uns dois anos Nós tenhamos a possibilidade De publicar O novo missal Que não muda nada Na missa É só questão de Aumento de formulários E também uma revisão Da tradução portuguesa Aí vocês percebem Que os bispos Tem que estar Na própria diocese E ao mesmo tempo Eles Tem que prestar Um serviço De comunhão Para o país Todo Através da Conferência Nacional Dos bispos Do Brasil E agora vamos Às perguntas Que as pessoas Nos mandaram João Cunha De Icoaracim Dom Alberto Sempre Vejo as pessoas Falarem sobre Repouso no Espírito O senhor pode Me explicar isso? Pois não João Há uma Convicção Na igreja De que muitas Vezes A experiência Espiritual Da comunhão Com o senhor Leva as pessoas A viverem Essa experiência De repouso No espírito Não é um desmaio Mas é uma experiência De pacificação Que tantas pessoas Descobrem na sua vida Como fruto da oração É bom nós estarmos Atentos Para fazer o discernimento De vez em quando As pessoas acham Que tem que cair Que tem que derrubar Isso aqui Não é verdade E não corresponde Ao dom Verdadeiro Do repouso No espírito Que não é Tão comum É bom nós Estarmos atentos A isso Para não fazermos Confusão E ao não Fazermos confusão Não darmos Nome de dons Do espírito Santo A coisas Que as vezes São só reações Puramente Emocionais Selma Pereira De Bragança Um católico Pode se casar Na igreja Com um evangélico E este casamento Tem valor Perante a igreja católica Selma Todo cristão Batizado Católico Para receber Validamente O sacramento Tem que se casar Na igreja Diante de um ministro Bispo Padre Diácono Ou uma testemunha Qualificada Que a igreja Pode determinar E o casamento Acontece Na igreja Diante do ministro Qualificado Para testemunha Qualificada E diante de pelo menos Duas testemunhas Então isso aqui Significa o casamento Na igreja Com valor sacramental O casamento É ratificado Quer dizer Ele é confirmado Através da palavra Dos dois Eu te recebo Eu te recebo Aquilo que Deus uniu O homem Não separe Os dois Se dão Este sacramento Através da ratificação Diante do ministro Sagrado E depois Da consumação Da união Carnal Pelo menos Uma vez Depois No mínimo É claro Uma vez Depois De ser ratificado Este compromisso Então Isso aqui é o casamento Que tem a matéria Que é a união do corpo A forma Que é a expressão pública Do consentimento Quando uma pessoa É noiva De alguém que não seja católico É necessário Que o bispo Dê uma licença Para que Este casamento Aconteça Com a pessoa Que não é católica Então a pessoa Pode se casar Com alguém Que é evangélico Que é de outra igreja Poder pode Só que isto passa Por uma documentação Especial E cabe ao bispo Dar A autorização Então Possível É Agora Uma pessoa Vai se casar Ela é católica E vai se casar Numa outra igreja Sem ter a devida Autorização Que vem do bispo Então ela não está Usando a forma Correta Para o seu Casamento Então é claro Este casamento Não tem O reconhecimento Perante a igreja Católica Pode acontecer Em algumas Circunstâncias Que o bispo Dê a dispensa Da forma Do casamento Com circunstâncias Especiais Da vida Das pessoas Então o bispo Pode dar O reconhecimento Daquela união Não acontecida Perante um ministro Católico Um reconhecimento Sacramental Então isto É possível Segundo as circunstâncias Para todos os casos Os sacerdotes Nas diversas paróquias A sua pergunta Você mora em Bragança Então Tudo isso deve chegar Ao bispo Da própria diocese E o bispo Na diocese Ele vai fazer O discernimento E ver O caminho Mais adequado A ser percorrido Para se chegar Efetivamente A forma adequada Para O caso De cada uma Das pessoas Envolvidas Luisa Carvalho Do bairro do Marco O Papa Francisco Recebeu no Vaticano Um grupo de homossexuais Com essa atitude Como fica o tratamento Da igreja Com essas pessoas Luisa É bom a gente Estar bem atento Para verificar As notícias Que correm Uma pessoa Se eu não me engano Uma religiosa Foi Na audiência Geral Se alguém já foi A praça De São Pedro Cheíssima Na quarta-feira O Papa Recebe Aqueles milhares De pessoas Que vão até ali Ele faz um discurso Depois ele passa Cumprimentando As pessoas Já houve Caso de artistas Do Brasil Dizendo que foram Recebidos Pelo Papa E depois Quando a gente Vê a fotografia É quando o Papa Vai passando Ele cumprimenta Todas as pessoas E então Essa pessoa Mostrou para o Brasil Inteiro Como se fosse Uma audiência Particular Do Papa Este tal grupo De homossexuais O que que aconteceu Na hora que foi Lida A lista Das pessoas Que ali se encontravam Um grupo De pessoas De tal lugar Assim assim Acompanhado Pela irmã Não sei das quantas A imprensa Porque esse grupo Depois Se declarou Como um grupo De homossexuais Então a imprensa Depois disse O Papa Recebeu Este grupo De homossexuais Isso que aconteceu Então aí Fica parecendo Que o Papa Está formalizando Acolhimento Apoio A grupos De homossexuais Mas veja só Uma coisa Importante O Papa Cumprimenta Políticos Das mais diversas Facções Que existem Pessoas De religiões As mais diversas O fato De ele Passar E cumprimentar Ou receber Em audiência Uma pessoa Que vai lá É chefe De um país Não sei das quantas Que não tem nada De religião católica E a pessoa Às vezes É casada Não é casada Mas Se encontrou Com o Santo Padre Porque a autoridade No país No país No país A, B ou C E o Papa Cumprimentou Recebeu Conversou Dialogou Se a pessoa É homossexual É heterossexual É batizada Não é batizada É católica É protestante É budista É muçulmana Eu tenho Eu tenho que receber A todos E tratar Bem a todos Não significa Que as convicções Ou as práticas Daquele grupo De pessoas Eu estou Reconhecendo Aprovando Valorizando Justamente A imensidão Do coração Do Papa Francisco Tem levado Muitas pessoas A fazerem Julgamentos Indevidos Das suas atitudes Quando alguém Numa viagem De avião Pergunta Sobre os homossexuais Ele teve Uma resposta Tão sábia Quem sou eu Para julgar As suas pessoas Com quantas pessoas Que são homossexuais Eu já conversei Na minha vida Pessoas que Querem abrir A sua alma Querem conversar Querem orientações Eu sempre me coloquei Numa atitude De superação De julgamentos Das pessoas Não me cabe Julgar as intenções Das pessoas As situações Em que elas Se encontram Eu tenho que Tratar bem A todo mundo Seja qual for A tendência Afetiva Que essa pessoa Tenha Eu não posso Rejeitar A quem Quer que seja O que não Significa Que eu vou dizer Então agora Eu vou fazer Casamento De homossexuais Nós não temos Um sacramento Para casamento De homossexuais Se a legislação Civil reconhece Reconhece Dessa forma Então é bom Nós estarmos Atentos Porque cuidado Aquilo que aparece Nas notícias De televisão Que aparece Por exemplo Nos programas Ou nas novelas Já viu A quantidade De situações De uniões homossexuais Acho que não passa Uma novela Na televisão Sem que este assunto Apareça Inclusive As coisas Que Pelo que eu vi As propagandas Na semana passada Inclusive Uma novela Que começa hoje Que coloca Mais uma vez Esse tipo De situação Sabe qual é o problema? É que as pessoas Começam a se acostumar E ficam achando Que isso Agora se transformou Em normal Em ideal Nós cristãos Precisamos ter As nossas convicções Muito claras Sem julgar Mas ao mesmo tempo Tendo cuidado Na maneira De acolher E de reconhecer Essas pessoas O que não significa Dizer que o seu comportamento Esteja correto Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos